Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E como vocês podem ver, estou aqui com um vídeo que vocês estão me pedindo horrores. Josi, aonde que eu compro tecidos nessa quarentena tricoline barato pela internet, porque tá tudo fechado? E eu vim aqui trazer pra vocês, então. Na verdade, não é novidade, porque vocês já conhecem esses tecidos, é lá da Rosa Tecidos, tá? Ela me enviou, ela trabalha muito com kits de tecido. Inclusive, deixa eu esclarecer só algumas coisinhas aqui pra vocês. Eu tenho alguns vídeos antigos dela, que é sobre caixas de tecidos de retalho, tá? Gente, por causa da pandemia, eles não estão conseguindo reabastecer os retalhos. E a procura tá muito grande, inclusive nos meus vídeos, aqui tem muitas perguntas falando que não tá achando, que não tem mais. E realmente, as caixas de retalho, eles não estão conseguindo reabastecer por enquanto. Mas não se preocupe que em breve volta tudo ao normal. Então, pra não deixar vocês na mão, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as caixas de tecidos, tá? Então, tipo assim, não é mais caixas de retalho, é caixas de tecidos, tá? Então, com cortes grandes e vale super a pena. Ela tá fazendo um preço bem bacana pra todo mundo conseguir comprar, ficar bem acessível, próximo do preço dos kits de retalho. Então, tá valendo super a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informação. Você clica e direciona vocês direto pra dar uma olhadinha, porque são várias caixas. Tem kits de viscose, tem kits de renda. Eu já tenho uma caixa de kit de renda que eu trouxe aqui pra vocês, tá? E tem os kits que é o mais procurado do momento, que são os kits de tricoline. E tem vários tipos, tá, gente? Que nem ela me mandou este kit aqui. Este kit é o kit de 18 cortes de tricoline. Então, vem 18 cortes sortidos de 50 por 70 centímetros. Essa caixa aqui, isso é R$126,00. Mas aí, tem outras opções. Tem até com mais cortes, tem com menos cortes de tricoline. Esse aqui é o de tricoline, somente de tricoline. Mas, como eu disse, aí tem outras opções. E ela tá vendo se ela consegue reabastecer pra vocês outros tipos de tecido. Não só viscose, renda e tricoline, tá bom? Então, segue ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você seguir ela nas redes sociais. Ela tem um grupo no WhatsApp, onde ela posta sempre as novidades, tá? Então, pra você fazer parte, manda pra ela um pedido que ela adiciona vocês lá no grupo. E mais uma coisa que eu acho super importante ressaltar, que é, tipo, pra mim é uma coisa, assim, muito bacana deles, tá? Os tecidos, gente, eles tomam todo o cuidado de higienização, tá? Pra fazer o pacotinho, pra mandar o tecido. Os tecidos vêm passado a ferro, tá certo? Esses tecidos aqui, eles colocam lá que é pra fazer máscara. Mas não necessariamente só pra máscara, tá, gente? Eu, no caso, eu vou fazer aqui artesanato com vocês, vou fazer capa de almofada. Então, se você for usar pra máscara, é muito importante ressaltar isso, tá? Que eles tomam todo o cuidado com a higiene da embalagem dos tecidos, tá? E não só na hora de embalar o tecido, em todo o processo para que o tecido chegue aí devidamente higienizado na sua casa. Então, eu acho muito bacana isso da loja. Eles terem esse cuidado, né, com a gente de higienizar tudo pra poder mandar pra você chegar aí na sua casa e você já poder fazer as máscaras pra você vender, pra você doar. Não só máscara, como eu disse, né? Porque tricoline dá pra fazer inúmeras coisas. E também, mais uma coisa aqui, eu acho bacana ressaltar aqui, é que agora a loja, ela tá com uma nova logística, tá, bem mais dinâmica pra conseguir enviar aí pra vocês rapidinho, pra chegar rapidinho aí na sua casa. Gente, pode ser que atrase, mas não é a loja, tá certo? O que acontece é que os correios estão atrasando um pouco, então, paciência com as lojas, tá? Então, chega de falar. E agora, eu vou mostrar pra vocês os tecidos que chegaram. São 18 cortes de tricoline, como eu disse, todos no tamanho de 50 por 70 centímetros. E, gente, eu vou trazer um modelinho de máscara diferente do que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, tá? Vou tentar fazer um modelo bem simples aí, pra todo mundo conseguir fazer. E também vamos fazer almofadas, porque eu sei que tem muita gente em casa aí querendo dar aquela renovada aí na casa. Então, a gente vai aproveitar pra fazer almofadas. Eu já até tinha separado aqui, eu abri, tá, gente? Veio super bem embaladinho, como sempre, mas eu já abri, porque eu queria ver aqui os composês que eu ia montar para fazer as almofadas. Gente, olha só, eu tinha montado. Olha tanto de corte de tecido. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu vou separar esses daqui mais temáticos, olha. De princesa, olha que lindo esse daqui. De balãozinho, de leão, de bichinhos, né? Meio zoológico. E tem mais um aqui, esse daqui, ó. Até meu marido falou, nossa, que bonitinho. De girafinha. Então, olha, vem bem misturado mesmo pra todos os gostos, tá, gente? Olha. Tá vendo que lindo? Então, esses daqui são os mais, assim, né? Eu gosto mais, esses tipos de estampa, gente. Eu adoro esses tipos de estampa. Agora, eu vou mostrar pra vocês os florais. Florais tem bastante aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar eles, ó. Olha esses florais. Tem bastante floral, que vai ser difícil pra pegar tudo na mão. Olha isso, gente. Olha este tanto de tecido que veio em floral. E floral, fala sério, né? Dá pra fazer muita coisa, gente. Eu vou abrir um aqui pra vocês verem o tamanho e terem uma noção, tá? Eu já vou abrir já. Só vou mostrar todas as estampas que vieram. Então, floral vieram esses. Aí, veio de poá. Olha que poá gracinha. Eu amo poá, gente. Olha que lindo. Tá maravilhoso esse poá. Aí, veio esses daqui, que eu não sei falar qual é o nome da estampa, tá? Eu vou pôr junto esses daqui, olha. Que são os mais diferentes, tá vendo? E vieram dois lisos, olha. Então, como eu disse, tem pra todos os gostos. Eu vou abrir um aqui, pra vocês terem ideia do tamanho que é 50 por 70. Que tem muita gente que fica na dúvida, né? Olha. Esse daqui é o tamanho, ó. É grande. Se você for fazer máscara, dá pra fazer várias máscaras. Olha, gente. Tá? O tricoline dela é top. Gente, é algodão mesmo, tá? Então, vocês podem... Aqui tá do avesso, tá, gente? Ó. Esse é o lado direito. Então, esse é o tamanho do tricoline. Eu acho ótimo esse tamanho. Porque, assim, se você faz máscara, não adianta, gente, você comprar... Vai por mim, que eu fiz máscara pra vender, tá? E não adianta você... Eu tô com um monte de tecido parado aqui. Por quê? A louca foi lá e fez o quê? Em vez de comprar tecidos cortes pequenos... Não, eu fui lá e comprei dois metros de cada estampa. Ninguém quer, gente. Porque o pessoal quer máscaras com estampas diversificadas. Então, tipo, não comprem muito tecido da mesma estampa pra fazer máscara. Compre vários, tá? Menores pra você ter bastante estampa. Porque o pessoal vai querer, tipo, comprar, sei lá, três, quatro máscaras. Eles vão querer tudo diferente, entendeu? Eu entrego nas farmácias. Então, tipo, cada vez que eu vou lá, eles querem estampas novas. Então, não adianta eu comprar muito do mesmo tecido. Eu tô com um monte de tecido aqui parado porque o pessoal quer estampa nova. Então, ó, experiência de quem já, né, comprou e não deu certo. Então, procurem sempre comprar essas metragens menores mesmo, tá? É o ideal pra fazer máscara, se você estiver fazendo pra vender. Gente, então tá aqui os tecidos, os tricolines. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É só me deixar aqui embaixo nos comentários, mandar por e-mail. Entre em contato com a loja que eles respondem você. Dê paciência, gente, porque é sério, eu vejo lá, às vezes eu tô conversando com a Débora, ela me manda lá, ela tem 400, 500 mensagens por dia pra receber, é muita gente. Então, paciência, gente. Mas ela vai responder todo mundo, vai enviar e vai chegar certinho pra você aí na sua casa. Eu super recomendo a loja, tá? Ela já tá comigo aqui há anos, a loja. É parceira, parceira do coração, é sério, a Débora sabe. E os tecidos dela são top. Então, eu super recomendo, se você estiver procurando, então, tecidos pra comprar aí nessa quarentena, sem sair de casa, é lá, gente. Compre o seu tecido pra fazer artesanato, pra fazer suas máscaras. Não só a tricoline, né? Como eu disse, tem rendas. Eu vou pegar as rendas só pra vocês ficarem com um pouquinho, assim, de água na boca. Pera aí que eu vou pegar as rendas. Gente, eu não peguei todas, tá? Só peguei três aqui pra vocês verem do kit de renda que ela vende. Olha as rendas. Olha isso, gente. Olha este daqui, gente. Vocês têm noção disso? Eu nem tenho todas aqui, porque esse daqui eu já recebi já tem um tempo. Todas as rendas que vieram. Mas, gente, pensa. Vale a pena, tá? Vale a pena pra você fazer bastante coisa. Outra coisa, dá pra fazer máscara de renda, viu? Pensa aí. Todo mundo fazendo máscara? Pensa num diferencial. Faz umas máscaras de renda. Olha, fazer uma máscara de renda com o fundo. Olha aqui. Olha isso. Eu acho que eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem, terem uma noção como vai enriquecer o seu trabalho. Então, é isso. Eu espero vocês em um próximo vídeo, onde a gente já vai estar confeccionando uma peça aqui com vocês. Provavelmente, a capa de almofada. E aí E aí